Você sabia que o salário mínimo em março deste ano de 2018 deveria ser de R$ 3.706,44, segundo o Dieze? Sim, em março o salário mínimo ideal para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ter sido de R$ 3.706,44. O valor é 3,89 vezes o salário mínimo em vigor no mês passado, que é de R$ 954,00, uma verdadeira merreca. A estimativa é do Dieze, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e foi divulgada agora, recentemente. O departamento divulga mensalmente uma estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo para atender as necessidades básicas do trabalhador e da sua família, como estabelecida na nossa Constituição Federal, a nossa Lei Maior. Segundo a nossa Lei Maior, a gente tem que ter direito a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, tudo isso aí com salário mínimo, o que é uma utopia, né? Para poder atingir tudo isso aí, a gente deveria ganhar no mínimo R$ 3.706,44, e veja bem, como salário mínimo. Esse valor é calculado com base na cesta básica mais cara entre as 27 capitais. Em março, por exemplo, o maior valor foi registrado lá no Rio de Janeiro, que deu R$ 441,19. A diferença entre o salário mínimo real e o necessário subiu de fevereiro para março. No mês anterior, por exemplo, pessoal, o ideal era que ele fosse de R$ 3.682,67, que dava aí 3,86 vezes o salário mínimo. Agora, para poder sobreviver, a gente tem que ganhar R$ 3.706,44, ou seja, está tudo subindo e o salário mínimo continua lá naquele valorzinho medíocre, ridículo. O mínimo reajustado abaixo da inflação em 2018, desde janeiro, está em vigor no país o salário mínimo de R$ 954,00. O valor é 1,81%, ou R$ 17,00 mais alto que o mínimo de 2017, que era de R$ 937,00. Em 2017, o salário mínimo era R$ 937,00. Neste ano de 2018, é R$ 954,00. Esse reajuste ficou abaixo da inflação acumulada no ano passado, de 2,07%, o que significa que o salário perdeu o poder de compra de 2017 para 2018. Então, o decreto de salário mínimo estabelece aí o valor diário de R$ 31,80,00 e o valor por hora de R$ 4,34,00. Uma merreca, né? Uma merreca. Ninguém consegue sobreviver aí dignamente com todos esses direitos constitucionais aí recebendo R$ 954,00. É ridículo, é ridículo. Então, segundo o Diese, para ter como mínima qualidade de vida, deveríamos ganhar R$ 3.706,44,00. É, Brasil, ainda temos muito o que melhorar aí, né? Então é isso, pessoal. E você? O que achou aí desse estudo do Diese? Você acha que deveria ganhar isso mesmo? Você acha que deveria ganhar menos? Você acha que deveria ganhar mais? Deixa aqui nos comentários. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de assunto sério a gente vive. Do outro lado, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. É no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!